Reto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Edinho Silva do PT, prefeito de Araraquara, do interior de São Paulo, sobre os relatos do livro que ele está lançando, Uma Cidade na Luta pela Vida, pandemia, a 8 de janeiro. Lembrando que no dia dos atos golpistas em Brasília, o presidente Lula estava em Araraquara. Prefeito, boa noite. Muito boa noite, Denise. Boa noite a Luciana, a Laércia, ao público de casa que nos assiste. De fato é isso, Denise. O livro se propõe a ser um relato de uma experiência de gestão. O que é ser prefeito, o que é construir processos decisórios no meio de uma pandemia. Mas claro, para que eu explique o que Araraquara fez durante a pandemia, eu faço um pouco o resgate da história das políticas públicas em Araraquara. E quando eu estou fechando o livro, é evidente que eu não posso eu escrever um livro e omitir que o presidente Lula estava na cidade de Araraquara no dia 8 de janeiro, quando da tentativa do golpe e de tudo que aconteceu em Brasília. Então, o livro tem um último capítulo que retrata o 8 de janeiro. E o livro já escrito, eu percebi que Araraquara havia sido protagonista, ou esteve fazendo parte de vários fatos da história recente do município. E claro que eu retrato também a minha experiência enquanto integrante da coordenação da campanha do presidente Lula de 22. Então, o livro é uma experiência de gestão, recupera uma experiência de gestão, que é você construir processos decisórios durante a pandemia, mas acaba dando também, tendo uma amplitude maior, quando dá destaque tanto às eleições de 22, que eu digo que 22 foram as eleições das nossas vidas, e também sobre o 8 de janeiro e o que foi que aconteceu no 8 de janeiro, o presidente estando em Araraquara e Brasília, vivenciando uma tentativa de golpe. Agora, prefeito, falando do começo da pandemia, Araraquara foi das cidades que adotaram o primeiro lockdown, e um lockdown pesado, o que não evitou que a cidade tivesse novas ondas, um índice de mortes muito elevado. Havia, na época, explicações, nós conversamos aqui no Jornal da Gazeta a respeito disso, porque ela era uma rota, inclusive de transporte de mercadorias, o que levava a doença mais para a cidade, mas foi um desafio para os políticos de um modo geral, adotar o lockdown no momento em que o governo federal tinha uma postura diferente, não é? Olha, Denise, nós, eu sempre digo que o lockdown não é uma escolha, não é uma escolha, e eu digo isso no livro, não é uma escolha do prefeito. Nós adotamos o lockdown quando a curva de contaminação que a cidade vivenciava projetava um número de contaminados maior que a quantidade de leitos ofertados. Então, se você tem uma quantidade de leitos, mesmo aqui, nós construímos o hospital de campanha, nós adaptamos as nossas UPAs à central de atendimento, nós tivemos uma igreja, igreja mórmon, ao lado de uma das nossas UPAs, também cedida pela direção da igreja, também como um espaço para leitos, para que a gente atendesse pacientes não só de Araraquara, mas de toda a região. Então, mesmo assim, a curva projetava que nós teríamos um colapso do sistema se nós não freássemos a contaminação. Então, foi aí que se deu a primeira decisão de nós levarmos ao extremo distanciamento social, que é o lockdown. E foi muito importante, vários pesquisadores mostraram depois, várias pesquisas foram feitas pelas universidades mostrando o quanto que foi importante a cidade adotar o lockdown, que impediu que, pelo menos, por volta de um terço das mortes ocorridas pudessem ser evitadas, ou as mortes projetadas pudessem ser evitadas. Então, foi importante o lockdown naquele momento, como todas as medidas de distanciamento que nós adotamos, também foram medidas reconhecidas, tanto pela ciência no Brasil, como também repercutiu na imprensa internacional. Mas não é uma escolha, o lockdown é uma imposição que se dá. Agora, prefeito, vamos para o 8 de janeiro. O presidente Lula estava aí com a primeira-dama Janja, exatamente porque Araraquara tinha enfrentado uma tragédia relacionada a fatores climáticos. E eu queria saber como é que foi a reação do presidente Lula, né? Porque se discute muito o quanto que as autoridades estavam preparadas ou não para as manifestações, para os atos golpistas que ocorreram em Brasília. Qual foi a primeira reação dele? Em que medida que ele foi reagindo às notícias que chegaram de Brasília? Olha, Denise, eu recupero isso no meu livro, né? Na verdade, no dia 7 de janeiro, um sábado, eu recebo um telefonema da Janja, que num gesto de solidariedade, gesto humanitário, se dispõe a visitar a cidade diante da tragédia que Araraquara vivenciou. Araraquara não é uma cidade que tem tradição de enchentes, mas nós sofremos por conta de todas essas mudanças climáticas que até o Jornal da Gazeta está retratando agora, uma tromba d'água, foram 120 milímetros em 6 horas. Nós vimos aí a projeção de chuvas, 70 milímetros no final de semana, nós tivemos 120 milímetros em 6 horas. Então, uma tromba d'água. Nós tivemos várias regiões da cidade literalmente destruídas e 6 pessoas faleceram, inclusive integrantes de uma mesma família, e a Janja se dispõe a nos visitar num gesto de solidariedade. Isso no início da manhã. No final da manhã, o presidente Lula me lê, dizendo que viria para a cidade. E no dia 8 de janeiro, eu vou até o aeroporto da Embraer, que fica a 10 quilômetros de Araraquara, recebê-lo. E no trajeto até o local que o presidente iria visitar, eu recebo o telefonema do Nicardo Stuckert, que hoje é o secretário de audiovisual do presidente, da secretária SECOM, me ligando, dizendo, olha, mostra para o presidente um vídeo que eu te enviei. Eu abro o vídeo, são cenas de destruição de Brasília, mostro ao presidente, evidentemente, a primeira reação do presidente é de indignação. Porque a imprensa dizia que Brasília teria uma manifestação daqueles que estavam inconformados com a vitória e com a aposta do presidente Lula. Mas ninguém dizia que o Brasil sofreria uma tentativa de golpe. A reação do presidente é conversar com os ministros que estavam em Brasília, ele fez a visita que estava planejada, depois nós fomos até a prefeitura, no sexto andar, onde fica o meu gabinete, ele tem acesso às demais imagens, já que várias emissoras transmitiam aquilo que aconteceu em Brasília, já com a cena de ocupação e destruição do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. E o presidente, em síntese, Denise, num gesto de maestria, de estadista, se articula com os presidentes dos poderes instituídos, se articula com as principais lideranças políticas do país, junto com os seus ministros, constrói as iniciativas necessárias, e tudo isso está retratado no livro, e na minha avaliação, medidas que derrotam essa tentativa de golpe, e o Brasil minimamente estabilizado, ele volta para Brasília, e eu fecho o livro dizendo que quem decola de Araraquara é mais que o presidente da República, é a democracia vitoriosa. Então, esse relato existe, ele está no livro, junto com essa experiência de gestão e enfrentamento à pandemia. E, prefeito, eu queria que o senhor mostrasse a capa do livro, que o senhor fala em Macunaíma, não é? De Mário de Andrade, e aí se referindo também a Walter Delgatti, que é aquele hacker da Vaza Jato, que agora foi envolvido em todas as denúncias, quanto à possibilidade de tentar invadir as urnas eletrônicas. Fale rapidamente sobre isso, temos só um minuto, por favor. Em um minuto, além de falar, eu vou te mostrar, e para quem nos assiste, essa aqui é a primeira cena, é a primeira capa de Macunaíma. Então, a capa do meu livro é uma releitura, né, da primeira capa de Macunaíma. Opa, achar que... O que mais para cima é isso? Aí. Isso. E o que eu digo no livro? O que o Mário de Andrade escreve Macunaíma em Araraquara, porque ele tinha uma relação muito estreita com a cidade. Inclusive, no dia 25, eu lanço o livro aqui em Araraquara, na Chácara, onde ele escreve Macunaíma. E no dia 21, em Brasília, na Vila Risa, às 19 horas, na Asa Sul. Eu digo que Araraquara pariu Macunaíma duas vezes, o herói improvável, o herói sem caráter, em síntese aqui, descrito pelo Mário de Andrade, e o herói improvável do século XXI, que é o Walter Delgatti, que diversos motivos, eu não debato aqui, nesse momento, no livro, eu até discuto um pouco, os motivos que levaram ele a fazer o que fez. Mas é evidente que... Walter Delgatti oferece ao Brasil, dá materialidade à tese dos advogados, de que existia uma armação na Lava Jato. Então, é o legal improvável, porque ele salva a República, ele cria as condições para que os advogados, minimamente, no caso da Lava Jato, recuperasse a instabilidade das instituições brasileiras. E mais informações no livro, então, que foi lançado pelo prefeito de Araraquara, vai continuar com os lançamentos. Eu agradeço muito a participação, Edinho Silva, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Com vocês. Com vocês.